Fala galera, aqui é o Marcelo com 2Ls, Marcelo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês algumas técnicas, truques e jeito que eu faço o meu babyliss. Vou mostrar pra vocês também os produtos que eu uso, enfim, técnicas pra você ter um cabelo de comercial com dicas preciosas que eu estou dando pra vocês. E se vocês quiserem saber, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo. Mas antes, me segue no meu Instagram, que é arroba ma.pantaleão. Me segue também. Eu não tenho outra rede social, vai seguir aonde? Ah, e se inscreve também aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo. E se inscreve no canal da Mansão, que eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações. Porque mesmo que eu não poste aqui todos os dias, lá no canal da Mansão, todos os dias, sem tirar nenhum dia, a gente posta todos os dias e eu apareço lá todos os dias. Então se você quer me ver todos os dias e você fica com saudade de mim porque eu não apareço aqui no meu canal, é só você correr pro canal da Mansão, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, a gente vai secar o cabelo. Eu vi muitas dicas de muitas pessoas falando que é bom sempre estar com o cabelo sujo, que segura mais e tal. Mas eu, eu, Marcela, prefiro o meu cabelo limpo, porque eu gosto que ele tenha um movimento e tudo mais. Eu sei que quando a gente faz o babyliss, já dá aquele movimento, mas eu prefiro muito mais estar com o meu cabelo limpo pra poder fazer e daí o cacho vai soltando muito mais. Eu prefiro assim. Eu vou secar o meu cabelo, ele já tá mais ou menos seco, ele só tá um pouco úmido, na verdade. É, vou usar esse protetor térmico aqui da Lovel, gosto bastante dele. Isso vai ajudar a proteger os nossos fios da temperatura da chapinha, o secador, seja lá qual o aparelho que você for usar pra poder fazer aí o seu procedimento das ondas, enfim. Vou secar o meu cabelo então aqui com vocês. É sempre bom que o cabelo seja bem seco, porque se ele tiver úmido ele pode danificar o seu fio, porque ele tem que tá seco. Então eu vou secar aqui bem por cima mesmo. Como eu tinha dito pra vocês, eu só sequei meu cabelo mesmo por cima. Ó, ele tá assim. Não precisa ficar escovado, escovado, mas ele precisa estar seco. Então é o seguinte, vou dividir meu cabelo em duas partes, eu gosto de fazer assim, porém você pode fazer de outras formas. Eu acho muito mais prático pra mim, inclusive eu que gosto de cabelo mais volumoso, isso dá mais volume, tá? Então ó, vou dividir meu cabelo em duas partes, aqui no meio, da testa até a nuca. E eu vou fazer isso aqui. Vou pegar, vou separar essa mecha de baixo, ó, separei a mecha de baixo e você vai precisar de presilha ou um amarrador, enfim. Algo que você possa prender o seu cabelo e segurar ele pra não te atrapalhar. Daí a outra parte, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. O meu babyliss é esse aqui, ó. É o Vertex X330 Professional. Eu não sei a largura dele, não sei como que é. A largura do seu babyliss vai dizer muito sobre a onda que vai fazer no seu cabelo. Esse aqui é mais fino, então ele vai fazer um pouco mais, mais de fechado, sabe? Vai fazer uma onda mais fechada. O babyliss mais larguinho, mais grosso, vai fazer uma onda mais aberta. Eu preferiria um babyliss que fizesse ondas mais abertas, só que como eu só tenho esse babyliss aqui, a gente vai usar este aqui mesmo. Vou ensinar um truque pra vocês. Vou dividir aqui essa mecha em duas, ó. Vou dividir em duas, só pra vocês conseguirem visualizar melhor. E eu vou pegar essa daqui, que é mais de trás. Tá vendo? Daí eu vou vir por trás, ó. Meu braço vai fazer isso aqui e eu vou deitar o babyliss. E você vai passar por fora, ó, vai enrolar pra fora, tá? Você tem duas técnicas de fazer. Ou você só segura assim mesmo e vai passando, ó, vai enrolando. E eu gosto de segurar essa pontinha aqui, que eu não gosto de ondular essa pontinha. Eu gosto de segurar ela aqui com o dedo pra ficar o finalzinho reto. E aí você vai segurar durante uns 10, 15 segundos. Você vai colocando o dedo, assim, se você conseguir, em cima de onde tá o cabelo, pra você sentir se já tá quente. Como eu tô com a unha grande e não consigo colocar o dedo, eu vou ir na sorte mesmo. Ó, você segurando o cabelo mesmo, você vai soltar e você vai dar uma puxadinha e soltar. É isso. Essa é a primeira técnica, você segurar mesmo e só ir passando. A segunda, você vai fazer a mesma base do outro. Vai vir por trás e você vai colocar aqui. Só que você vai abrir a mecha, tá vendo? Não vai ficar grossinha. Você vai passar a mecha assim, ó. Abrindinho ela. Ó, tá vendo que ela vai tampar mais o Babyliss? Você vai fazer isso aqui. E a pontinha, a mesma coisa. Você vai segurar ela e esperar uns 10, 15 segundos. Feito isso, você vai soltar. Dá pra ver a diferença entre um e outro? Eu dou uma puxadinha também. Olha a diferença. Esse aqui ficou mais cachinho de maísa. Tá vendo? Esse aqui ficou mais fechado. É, isso aí. Esse aqui ficou mais fechado e esse aqui ficou mais aberto. Olha a diferença dos dois. Essas são duas técnicas. A que eu mais gosto de usar é essa técnica aqui. Porque aí eu consigo ter um efeito mais solto, mais aberto do cacho, tá? Então, o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Com a mão por trás. Por trás eu vou deitar o Babyliss assim, ó. Deito ele e passo a mecha enrolando pra fora. É isso que vai dar o movimento do seu cabelo, tá? Os dois lados você vai fazer pra fora. Outra coisa é que a temperatura do seu Babyliss também vai fazer muito o efeito que você quer, sabe? Depende muito. Se você quer menos, você deixa menos tempo. Se você quer que pegue mais, você deixa mais tempo. Enfim. Eu gosto bastante de fazer com mechas finas. Porque isso vai dar mais volume no meu cabelo. Agora aqui, ó. Nessa parte. Eu já venho dividindo aqui. Ó. Nessa direção. Das têmporas aqui. E até o final. Dividi o meu cabelo. Agora eu vou prender o restante. E aqui eu vou dividir em duas partes. Tá vendo, ó? Nessa direção da orelha. Eu divido aqui pra frente. E essa daqui pra trás. A mão por trás. Eu pego bem da raiz. E enrolo. Nessa parte aqui que sobrou. A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai começar a dividir assim, ó. Tá vendo? Que essa parte de cima é o que vai dar toda a diferença no seu cabelo. Então, você divide ela assim. Mesmo esquema. Pra fora. Enrola. E segura. A mecha da frente eu sempre deixo por último. Dos dois lados. Então, eu vou terminar esse lado aqui e o outro. Daí eu volto pra finalizar com vocês. É que essas partes de cima aqui são as partes principais mesmo que vão dar o visual do seu cabelo. Então, você tem que caprichar bastante nessa parte de cima pra poder ficar bem bacana. Agora eu vou fazer o outro lado. E eu volto só com a franja pra gente terminar e finalizar. E mostrar pra vocês quais são os outros truques. Agora vem a parte principal. Que é a parte da frente. Que vai dar todo aquele efeito lindo, maravilhoso, de leveza. Enfim. A parte de cima e essa parte da frente são as partes principais que você tem que caprichar. Então, eu vou virar aqui pra poder mostrar pra vocês como que eu faço. Eu estico bem a mecha. Lembra que eu ensinei pra vocês dois truques? Então, a gente vai usar um deles. Que é aquele truque que eu falei de deixar a mecha abertinha. Você vai encaixar aqui e você vai puxar a mecha abertinha. Tá vendo? E você vai fazendo isso até chegar à pontinha que você vai segurar. Não deixa tanto tempo na frente, tá? Ó, eu vou dando essas voltinhas assim, ó. E agora eu vou soltar. Soltei. Não vai ficar assim, não se preocupem. Mas isso é essencial pra dar o efeito que o cabelo precisa pra ter a leveza. Mesmo esquema do outro lado. Tô virada pra cá porque tem um espelho e ele está me guiando pra eu não queimar minha testa. Bufo. Pronto. Agora vem o truque. Você vai passar a mão assim, ó. Desmanchando todos os que você fez, ó. Você vai passar a mão desmanchando, inclusive na franja. Vai penteando pra trás. Agora já tá quase finalizado. Ó, agora o que eu vou fazer? Vou usar esse olhinho aqui da Pantene. Eu vou colocar um pumpzinho, ó. Super de leve. Porque esse aqui, se você apertar muito, ele sai muito produto. Então eu vou passando aos poucos pra eu ter certeza de que eu não vou passar muito. Ó, vou passando sem dó no cabelo. Porque isso também vai ajudar bastante a dar brilho, a segurar. Na frente eu não passo muito, porque senão eu acho que perde essa leveza que a gente tá buscando, sabe? Ó, gente. Ficou assim. E daí é opcional. Opcional. Você vir com a escova. Vou colocar o cabelo pra trás, que vocês vão conseguir visualizar melhor. Você vir com a escova assim, fazendo isso aqui. Isso é opcional. Se você quer ele mais desmanchadinho, você vem e passa a escova no cabelo. Pronto, gente. Se vocês gostam dele mais arrumadinho, ó, você pega assim e faz isso aqui. Que ele vai alinhar o fio e vai ficar assim. E aí a franja, você sempre pega aqui e faz isso aqui assim. Que vai dar um efeito mais aberto, vai mostrar mais o rosto, tá vendo? Ó. E aí se você gosta mais bagunçadinho, você pega, joga mesmo, faz assim pra frente. E deixa assim. Mas esse é o resultado final E eu espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tentem aí as dicas Que vocês tenham um babyliss que te ajude Não muito fino, mas também não muito grosso Que seja ideal pro seu tamanho de cabelo também Tem gente que tem cabelo muito grande Que não consegue nem usar o babyliss Mas aí você consegue ir fazendo por partes Inclusive, se vocês tentarem fazer aí na casa de vocês Me marquem lá no Instagram Que é arroba.pantaleão Aproveita que se vocês não me seguem ainda Me sigam lá Vou deixar o link aqui no box de informação Inclusive, se vocês não são inscritos ainda no canal da Mansão Vou deixar o link aqui embaixo também Pra vocês acompanharem o meu dia a dia Porque nem sempre eu posto aqui no meu canal Mas vocês conseguem me acompanhar lá todos os dias Tipo assim, sem tirar Lá no canal da Mansão O link tá aqui embaixo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau